eu estou em grande estilo hein gente vamos lá última aula da semana subiu vamos começar a fazer um pouquinho de cada semana hoje em aquecendo vamos fazer a tesoura dupla bracito cima direta junto contrai o abdômen e vamos lá tirando tesoura dupla foi 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 lateral do outro girando de um lado para o outro lateral do outro corriginha e girar a corriginha foi 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 e lateral dupla abrir e fechar os braços e e e e e e e e e assim, gente, na altura do peito. Deixa ele cair, não. Vai doer um pouquinho. Pressiona. Encontrar o abdômen. Muito bom. Está fazendo aí comigo? Tesoura dupla. Corridinha. Colocando o ar. Respira. 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 Fim de semana. Que delícia. Muito bom, gente. Bom final de semana para vocês. Se amem. Aproveite. Agradeça todo dia pelo respirar. Por você estar vivo. Por esse dia lindo. Por tudo que Deus te proporciona. Valeu. Beijo no seu coração. Obrigada por curtir. Comentar. Compartilhar. Se inscrever no meu canal. Muito obrigada, gente, pelos elogios. Obrigada, meu Deus. Obrigada, gente. Por todas as palavras maravilhosas que vocês têm me passado. Espero que eu também esteja fazendo esse bem. Para vocês, como vocês fazem para mim. E não deixa de se mexer de preguiça. Uuuh! Tchau, tchau. Tchau.